O técnico de futebol do Atlético Paranaense, Thiago Nunes, recebeu a homenagem dos vereadores da Câmara de Santa Maria. O time treinado por Thiago foi campeão da Copa Sul-Americana 2018. Parlamentares, representantes de clubes de futebol da cidade e familiares do homenageado, participaram da entrega da moção de congratulações. A proposição que deu origem a um reconhecimento é de autoria do vereador Daniel Diniz e foi aprovada em sessão plenária no dia 20 de dezembro. É importante reconhecer as pessoas que fazem pelo esporte de Santa Maria. O Thiago é natural de Santa Maria, uma pessoa que cresceu aqui, tive a oportunidade de conhecer o Thiago em 1996, no time de juvenil do Juventude de Camobi. E o Thiago sempre foi a mesma pessoa, sempre foi a pessoa com humildade, seriedade, responsabilidade. E hoje é uma pessoa que está se consagrando no futebol brasileiro como treinador de futebol. Para mim é gratificante, é muito emocionante dividir essa homenagem aqui com meus colegas vereadores em reconhecimento do Poder Legislativo à trajetória do Thiago. Os vereadores comentaram sobre a trajetória de Thiago e falaram com orgulho sobre a história do Santa Mariense. O deputado estadual Valdeci Oliveira também prestigiou a entrega da homenagem. Finalizando o ano com chave de ouro, como eu digo, muito feliz pelo Thiago Nunes, treinador do Atlético Paranaense, que começou aqui no nosso amador de Santa Maria, foi preparador físico do Rio Grandense, preparador físico do Inter de Santa Maria. Teve uma trajetória muito boa aqui em Santa Maria. E depois, como o Livêncio falou, foram 22 cidades como preparador físico, como treinador e hoje campeão sul-americano pelo Atlético Paranaense. Então, fico muito feliz por ter entregue essa moção justamente com o vereador Daniel Diniz, que foi o autor da moção aqui na nossa cidade, nesta Câmara de Vereadores, que é onde a gente tem que realmente trazer a pessoa que está se destacando nacionalmente, no caso do Thiago, internacionalmente aqui na nossa cidade. Hoje o Thiago eleva o nome de Santa Maria. Então, me sinto muito orgulhoso hoje como parlamentar de poder votar em uma moção que brilha o trabalho do Thiago. Como homem, como pessoa, como desportista e que vai certamente ter um futuro muito promissor aí. E a gente espera, sim, sem dúvida. Lógico, eu como gremista quero ele no Grêmio, mas que seja no Grêmio, no Internacional de Santa Maria, que também engrandeça o nosso futebol gaúcho, né, que eleve mais o nome de Santa Maria. Para mim é um prazer, um orgulho poder estar aqui, nesse momento que a Câmara de Vereadores reconhece a figura do Thiago Nunes como uma grande liderança do esporte hoje nacional e internacional, oriundo aqui da nossa várzea, daqui das nossas vilas. A gente começou a participar da sua vida profissional no Inter, no Rio Grandense. E quando o Daniel Diniz teve a iniciativa e me disse que hoje seria entregue aqui esta homenagem, eu me agendei para estar aqui exatamente para parabenizar a Câmara por a iniciativa, o vereador Daniel, e logicamente dar um abraço no Thiago, que eu conheço já há bastante tempo, principalmente o pai dele, seu músico, conheço há muitos anos da luta ferroviária, das batalhas que a gente vê nessa cidade. Então estou muito feliz e que bom que Santa Maria reconhece as pessoas quando elas estão ainda em vida, porque muitas vezes as pessoas acabam lembrando as pessoas só depois que morrem. Dida foi um dos primeiros técnicos de Thiago. Ele falou sobre um lado pouco conhecido do atleta homenageado e destacou que a determinação de Thiago fez a diferença para o sucesso. Eu sempre falo que é muito fácil falar do Thiago quanto do esportista, porque todo mundo está vendo o trabalho que ele está desenvolvido. Agora, as dificuldades, aquilo que ele passou para chegar até aqui, é que pouca gente sabe. O Thiago tentou jogar futebol, como muitos que estão no meio da bola tentaram jogar futebol, e eu sempre mexo também, Deus é pródigo nas suas ações, porque acabou fazendo com que ele optasse depois por ser treinador. Eu acompanho desde o início dele enquanto preparador físico, foi meu estagiário. E aquilo que falam que a gente ajuda no desenvolvimento, eu acredito que é mais na condição de professor que a gente é. E nesse período todo, então, a gente pode acompanhar o trabalho do Thiago. E fica muito, muito fácil, assim, com toda a estrutura de família, com toda a base que ele tem, os pais maravilhosos, a esposa maravilhosa. E a tendência normal e natural, que é a determinação do Thiago, faria com que ele chegasse onde chegou. O atleta ficou emocionado por ser reconhecido em sua cidade natal. Sobre ser campeão da competição internacional, Thiago disse que é resultado da dedicação de muitos anos. É um trabalho de muitos anos, né, sendo desenvolvido. A gente está no futebol e no esporte já há mais de 17 anos aí, buscando grandes oportunidades. Eu que tenho toda a minha formação acadêmica, a formação como atleta, né, primeiro aqui de Santa Maria, sempre trouxe comigo esses valores. Então, é um momento especial, é um momento ímpar, né, é um momento que não vai ser esquecido nunca. É exemplo do que aconteceu hoje aqui nessa homenagem. Então, é um momento que eu vou levar no coração para sempre. Quais são os próximos passos? O que você está esperando para a sua carreira? Primeiro, tirar um tempo de férias, né, poder dar uma descansada. A partir daí, a gente tem conversado com o próprio Atlético a continuar, né, a gente está acertando alguns detalhes aí para a permanência. Tem um 2019 muito promissor em termos de calendário, muitas competições internacionais. Então, o meu próximo passo é pensar um jogo de cada vez, pensar uma competição de cada vez, sem muitos planejamentos a longo prazo. Tentar viver com muita intensidade em cada instante para poder aproveitar o máximo. Música Música